E aí, quem tiver na frente, deixa eu falar um pouquinho, não é o que é isso. Não, não, é 20 minutos da rápida. Olha, vamos matar a rápida aí, para acabar rápido. Quem tiver na frente, não se falta a mídia. Chegou o coitinho maluco. Cara, isso me pôde. O que é isso aí? Essa é o meu. Tá 0x0, rapaz. Olha, tá 1x0, não tá 2x0, tá bom? Dá pra vocês aí... Tá 1x0, não tá 2x0, tá bom? Desculpa galera Tô cochilando aqui então E aí galera, o porro montante ali Vai ficar bem facinho Ô jovem, confia em nós calabresos Que que é isso mano Aí tá certo Galera, 3x0 Que placar rápido é esse hein Nossa senhora, que jogo Acabou né Diego, vou pegar só as bancas suas Pra não parar lá De 21 mil reais de novo Oi Que giro de branca perfeita do bruxo da senhora Que difícil escapar agora o picudo Até atualizei pra vocês de placar Nossa senhora Já tinha até atualizado pra vocês de placar pessoal 4x1 galera, o picudo acabou de cair de branco 4x1 placar atual Galera, o placar tá 4x1 Tá arrumado Vocês observam bem 5x1 é o placar agora Galera, eu vou parar de dar atenção no chat Vocês, a gente dá atenção no chat Vocês, a gente termina errando no placar né Nossa senhora Toma Eita Tchau Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E o de cima lá é... Tá quanto? 9x8? Hã? 9x6. 9x6 não é mais velho? Não, 9x6. 9x6. Aí, se você vai falar... Alguém quer voltar com tudo? Não, 10x6. Não é? Não, 10x6. Alá, Luca! Dá um salve para onde, meu irmão? Dá um salve para onde, meu irmão, eu vou fazer a palavra. Alô meu filho bateu lá